A medalha de ouro não veio por acaso, apesar da linda performance de Tatiana Weston Webb, que ficou com a medalha de prata no surf feminino e foi vencida pela Carolina Martins, que é campeã mundial. Foi uma bela exibição da brasileira. Temos de reconhecer, às vezes, mesmo que a diferença seja muito pequena da pontuação da primeira para a segunda, as qualidades também das adversárias. E a nossa Tati Weston Webb mostrou que é uma gigante, que também merece estar no alto do pódio. A medalha de prata chega com muito orgulho de todos nós brasileiros. E ela merece também a alcunha de bambambam.